Muito bem, muito bem. Agora o seguinte, hein? Bora falar do Curitiba. É, Curitiba tem uma maratona de jogos contra o Santos desse mês. É isso aí, os dois times se enfrentam três vezes, né? Pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil. Se melhorar, estraga. O clima no Curitiba é o melhor possível depois de dois domingos seguidos de festa no Couto Pereira. O primeiro com a conquista do título paranaense e o segundo de estreia com vitória arrasadora na Série A do Brasileirão. O pensamento agora é aproveitar cada minuto de uma semana cheia de treinos até o próximo compromisso apenas no domingo que vem. Não podemos ficar olhando somente, temos que trabalhar todos. E também melhorar em todos os aspectos, dar ritmo de jogo na semana também aos jogadores que vão ir ingressando para que o time se mantenha no mesmo nível ou melhore, que é o que queremos. E os próximos desafios do Curitiba terão pela frente, muitas vezes, o mesmo adversário. Serão três jogos contra o Santos em menos de um mês. O primeiro encontro com o Santos é domingo na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Brasileirão. Depois, na quarta-feira que vem, o Peixe vem a Curitiba para a partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de volta pela Copa é um pouco mais à frente, na semana do dia 11 de maio. Todos os jogos são decisivos. Sabemos que é a Copa do Brasil ainda mais, porque são dois jogos em que você pode avançar ou ficar fora. Mas temos que ir jogo a jogo. Agora vem o torneio da Série A, temos que trabalhar esse jogo, fazê-lo melhor novamente. Depois vai ser outro jogo, seguramente, já conhecendo-nos por o primeiro jogo mesmo. Mas tem que pensar jogo a jogo, tem que pensar com tranquilidade. Jogando tantas vezes contra o mesmo adversário, a estratégia de cada partida é diferente. Também é estratégia de sorprender ao rival, também é estratégia de estar preparado para qualquer acontecimento. Então, novamente, trabalhar dia a dia, jogo a jogo, procurar elegir o melhor. O melhor não sempre vem sendo time titular, capaz que seja com troca, capaz que não. Então, prefiro guardar isso para nós, para todo o elenco. E acreditar no que vamos fazendo jogo a jogo. Até agora, todos os objetivos da temporada foram alcançados pelo Curitiba. E a cada novo passo, as metas vão ficando mais desafiadoras. Como, por exemplo, jogar tantas vezes seguidas contra o Santos. Por mais que são diferentes competições, há uma esperança sempre em o que é a Copa do Brasil. E, por suposto, seria que não podemos descuidar. Então, temos que rendir. Por isso é a importância do elenco. Por isso é a importância de que estemos todos bem. Vai costar um a zero. É, olha aquele pedrinho. O Aleph Manga veio aqui e a gente falou, né? Cara, como é que é para você? Vai jogar contra o seu ex-time e depois na cidade que você nasceu. Ele falou assim, vontade de fazer gol no Goiás e no Santos. No Goiás ele já fez. Ele prometeu, né? Ele prometeu. Ele falou assim, amizades fora das quatro linhas. Exatamente. Tudo normal dentro. Sangue no olho. Sangue no olho. Quanto que você aposta um a zero? Amizade, amizade, manga à parte, né? Manga à parte. Um a zero nos três jogos. Chuca essa manga. É, um a zero. É, isso aí. Tá, você falou um a zero. Um a zero nos três jogos. Nos três jogos? Dois do Brasileiro e Copa do Brasil. Tá bom demais. Ah, ótimo, né? Tá bom, então. E.T. é confiantíssimo. Muito bem, E.T.zinho.